Ninguém sabe onde ele mora Você mora no telhado Ele foi para um canto Está debaixo da cama Ele vive escondido em uma flor Ninguém sabe onde ele mora Ninguém em casa viu Mas todos nós ouvimos isso Quando chove e glow, glow, glow Ele sabe onde ele mora Ninguém em casa viu Mas todos nós ouvimos isso Quando chove e glow, glow, glow Ninguém sabe onde ele mora Ninguém em casa viu Mas todos nós ouvimos isso Quando chove e glow, glow, glow Ninguém sabe onde ele mora Ninguém em casa viu Mas todos nós ouvimos isso Quando chove e glow, glow, glow Ninguém sabe onde ele mora Ninguém em casa viu Mas todos nós ouvimos Para o sapo, glow, 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 glow Ele vai morar na chaminé Onde diabos ele se escondeu Onde ele canta quando chove O sapinho, glow, glow, glow Você mora no telhado Você mora no telhado Ele foi para um canto Está debaixo da cama Ele vive escondido em uma flor Ninguém sabe onde ele mora Ninguém em casa viu Mas todos nós ouvimos isso Quando chove, glow, glow, glow Você mora no telhado Ele foi para um canto Está debaixo da cama Ele vive escondido em uma flor Você mora no telhado e glow, glow, glow E aí